Olha aí pessoal, cheio de lojinha aqui no Carrefour Aqui na Avenida Jaco Pesco Lojinha de criança Aqui gente, é o Carrefour Farmácia Olha isso aí pessoal Olha aí pessoal Preço dos Os preços dos furgões aí Furgão top Olha o preço dele R$ 1.099 Esse aqui é mais top ainda É o fogão Brastemp Mil à vista R$ 1.799 Aqui gente, tem de tudo É um mercado, um lojão, entendeu? Tem de tudo Tem de tudo gente Geladeirona TV, tem de tudo gente aqui, tudo, tudo, tudo Computador, TV, tudo que a gente imaginar É isso aí pessoal, fica todo mundo com Deus Quem for inscrito, se inscreva E é isso aí, vamos que vamos Em nome de Jaco Pesco, não vou gravar muita coisa Porque o vídeo fica muito grande E é isso aí, eu acho é E é isso aí Não vai precisar